Prepare seus ouvidos, a concorrência vai entrar em pânico Clube 17, fábrica de Mateló Dando tiro na concorrência DJ Gabi Met, met, é fode, fode, eu quero ver se ela aguenta O barulho da cama batendo, batendo, capica na sua buceta O barulho da cama batendo, batendo, capica na sua buceta O barulho da cama batendo, batendo, capica na sua buceta Met, met, é fode, fode, eu quero ver se ela aguenta O barulho da cama batendo, batendo, capica na sua buceta Tu se paga de transo, da gostosona, da quebrada Mas chegou no meu QG, não aguento uma botada Abotado, babotado, não aguento uma botada Por ser paga de transo da gostosa onda tá quebrada Mas chegou no meu QG, não aguento uma botada É met, met, é fode, fode, eu quero ver se ela aguenta O barulho da cama batendo, batendo com a pica na sua buceta O barulho da cama batendo, batendo com a pica na sua buceta O barulho da cama batendo, batendo, capicando, só você É met, é fode, fode, eu quero ver se ela apreta O barulho da cama batendo, batendo, capicando, só você Não se paga de transo, dá gostoso, nada quebrado Mas chegou no meu queijo, não aguento uma botada Abotado, babotado, não aguento uma botada Abotado, babotado, não aguento uma botada Tu se paga de transo, dá gostoso, nada quebrado Mas chegou no meu queijo, não aguento uma botada